Estou nesse negócio há muito tempo, pessoal. Eu fiz um post recentemente mencionando o primeiro trade que eu tinha feito, que eu fiz. Isso foi muito antes de vocês nascerem. O primeiro trade que eu fiz foi em março de 1981. Eu estava tão nervoso. Eu vou te contar uma história rápida sobre ele. Então, eu fiz o meu primeiro trade em 1981 e eu estava debatendo nesse trade. Eu entro com tudo na minha conta e eu uso todo o dinheiro para comprar Eli Lilly. Esse é o nome da empresa, uma empresa de laboratórios, Eli Lilly. Esse foi o meu primeiro trade que eu fiz. LLY é o símbolo. Então, eu estava debatendo comigo mesmo. Eu uso tudo o que eu tenho na minha conta. Minha conta era pequena. E compro Eli Lilly. E eu compro o máximo que eu tenho e não vou deixar nada na minha conta. Ou eu só compro uma porção da minha conta para comprar menos ações de Eli Lilly e deixo um pouco de dinheiro sobrando. Então, eu decidi usar tudo o que eu tenho na minha conta para comprar 12 ações de Eli Lilly. Então, eu estava pensando, eu compro 10 ações e deixo uns trocados na conta? Ou eu compro 12 ações de Eli Lilly e esvazio a minha conta? Eu decidi fazer all-in. Primeiro trade, março de 1981. Eu lembro como se fosse ontem. Foi muito louco. História engraçada. Em dezembro, dia 5 de dezembro de 1986, foi o meu primeiro dia como trader profissional. Levou quase seis anos. Quase seis anos para realmente entender isso. Chegar a um ponto onde eu podia fazer profissionalmente. Seis anos. Uau. Foram anos difíceis, pessoal. Os anos mais difíceis da minha vida. Eu nunca tive anos tão difíceis como esses. Mas sabe o quê? Eu fiquei feliz que eu tivesse esses anos no começo, porque eu era jovem. Eu... No meu desenvolvimento do trade, eu perdi meus anos 20. Meus anos de 20 anos. E eu estava tão focado na minha primeira fase como trader profissional, que eu perdi no desenvolvimento do trading. E também essa primeira fase de construir a minha primeira carreira profissional, eu perdi todos os meus 20 nisso. Então, o que eu quero dizer como que eu perdi meus 20? Eu não saía para festas. Eu não saía. Eu não bebia. Eu tomei meu primeiro... Minha primeira bebida com 33 anos. Eu não saía com amigos. Eu estava focado. Eu não vivi a vida típica de um jovem de 20 anos. Sabe? Eu não saía para me juntar com os amigos. Não tinha muitos amigos. Eu estava mil por cento focado. Eu não estou dizendo que essa abordagem é correta para todo mundo. Porque é um pouco extrema. E na verdade, de certa forma, é até um pouco louco. Então, de certa forma, é um pouco louco. Insano. E não sei se ser tão insano, tão focado assim, quando você dedica uma década para construir, que você sacrifica tudo, tudo, exceto isso, que você se torna tão focado no seu propósito que nada mais na vida importa. Não comer, nem dormir. Eu fiz tudo isso. É só para certos tipos de pessoas, sabe? Mas era para mim. Quando eu olho para trás, poderia ter feito diferente. Naquela época, nos anos 80, não. Porque não tinha mentores, não tinha professores, não tinha cursos, não tinha livros. E, de certa forma, eu saí dessa cena, apareci nessa cena nos anos 90, já com muitas coisas entrando. Eu tive a primeira escola de traders institucionais, traders profissionais, nessa indústria toda. A segunda empresa de corretoras, a segunda maior corretora dos Estados Unidos era a minha. Tradings. O primeiro serviço de trade de curto prazo para toda a indústria. Eu comecei todas essas coisas nos anos 90. Isso não existia para mim nos anos 80. E sabe o que é interessante? A motivação de criar essas coisas para os traders foi porque eu desejaria que tivesse acontecido comigo quando eu comecei. Então, as minhas criações, o primeiro serviço de trading da indústria, o primeiro serviço de trading da indústria, a segunda corretora de acesso direto para traders terem uma conexão direta ao mercado, foi a segunda maior nos Estados Unidos. Claro, depois eu vendi ela. A primeira escola internacional para traders profissionais em toda a indústria. Pensa nisso. um dos primeiros autores sobre um livro de day trading em toda a indústria. Vejam as datas e encontrem outro livro sobre day trading antes do meu primeiro livro. Não existe. Ou poucos, muito poucos, vou dizer. Talvez tenha um ou outro, mas todas essas criações que eu fiz foram dirigidas por essa frustração inicial minha. Por que não tem ajuda? Por que não tem guiança? Por que não tem ninguém? Não tem mentores? Não tem escolas para isso? Por que eu não aprendi isso na escola? Então, eu lembro de um dia pessoal no meu armário no meu quarto que eu estava muito frustrado comigo com o meu trading. Sabe? Eu tinha que ir para um escritório profissional operar e não tinha trading na sua casa. Não tinha acesso direto. Não tinha computadores para você fazer trading. Você tinha que estar num lugar que você tinha que escrever a boleta levar para a pessoa que fazia pegava as ordens e aí fazia o trade e aí te dava de volta e aí você olhava o preço passando no monitor e aí você via aqui esse trade é meu. era assim que funcionava e quando eu estava mais frustrado eu voltava para casa e ia direto para o meu quarto para o meu armário para o meu armário dentro do meu quarto dentro do meu armário fechava a porta do meu armário e na escuridão total e eu lembro uma noite naquele closet que eu rezembro meu Deus e eu disse escuta se eu conseguir fazer isso se eu cruzar a linha de chegada eu vou dedicar a minha vida para os traders que nem eu eu vou deixar algo atrás para começar um legado um conteúdo informação de trading eu vou deixar algo atrás de mim eu vou dedicar a minha vida a isso para que as pessoas como eu tenha algo com o que começar talvez não seja tudo eu não posso te dar tudo mas todos os dias eu bloqueava várias horas no do meu dia para entregar um pedaço de conteúdo que tivesse valor que tivesse informação que tivesse instrução que fosse ajudar a você dar um outro passo na sua jornada como trader profissional e eu fiz isso todos os dias estava na minha agenda todos os dias eu não produzo besteira eu não produzo vídeos sobre outras pessoas eu não passo tempo comentando outros vídeos de outras pessoas eu não faço isso eu passo tempo com meus traders e eu passo tempo me certificando que essa promessa que eu fiz naquele dia muito escuro no meu closet no meu armário que todos os dias da minha vida eu ia trabalhar para essa promessa e essa promessa não tem um preço eu não estou vendendo nada estou dando 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 de volta para a indústria que eu ajudei a criar e eu não me distraio eu não faço outras coisas eu não deixo que besteiras ou coisas estúpidas idiotas e coisas ruins intencionais eu não deixo que isso me afete nunca nunca na minha vida inteira nada me distrai nada faz que eu pare de fazer o que eu tenho que fazer corretamente que é ensinar o trading então nada e eu tenho uma história muito interessante para vocês que eu vou falar depois para os meus traders e os traders que não gostam de mim eles tentaram tirar os meus livros das lojas em grupos eles tentaram e escreviam revisões negativas sobre meu livro meu primeiro livro quando ele saiu e era um dos livros mais popular da indústria nos Estados Unidos e eles queriam tirar o meu livro das prateleiras estavam constantemente 24 horas escrevendo reviews negativos na Amazon mas depois eu conto essa história para vocês é uma história engraçada hoje eu continuo sendo um dos autores mais lidos e mais comprados na indústria do trading e nada vai parar me parar então se você não me segue no canal do youtube se você não está assistindo esse conteúdo diário que eu ponho aqui eu acredito que você está perdendo muita coisa realmente eu acredito porque é feito do meu coração e é feito por causa de uma promessa minha para o meu Deus está feito de uma forma que se você fizer isso todos os dias eu prometo a você que é impossível você não melhorar mentalmente de forma informativa de um ponto de conhecimento e de um ponto interno em você então vamos fazer isso juntos e aqui não tem preço a isso não tem nenhum outro indivíduo nessa indústria que dedicou tanto dessa forma como eu entende a questão de um ponto